Vou lá, vou lá, vou lá Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Vou lá pra casa das marias Vou lá, tem festa todo dia Vou lá pra casa das marias Lá que rola a putaria Lá que vai rolar o dia Lá que vai rolar o dia Delícia Vou lá pra casa das marias Vou lá pra casa das marias Tá só, traz logo o Big Apple Não quero ficar suzou Várias gata, tuve nada You with Red Bull O paparuz faz de cem Várias nota pra gastar Tem tequila, tem marula Deixa a dor pra não brindar O ponteiro tá lotado Tá chapado de mulher Tem mulher pra todo lado De jeito que tu quiser Tem pretinha, tem lourinha Tem galega, tem ruivinha Vou na casa das marias Hoje vai rolar o dia Vou lá pra casa das marias Vou lá, tem festa todo dia Vou lá pra casa das marias Lá que rola a putaria Lá que vai rolar o dia Vou lá pra casa das marias Vou lá, tem festa todo dia Vou lá pra casa das marias Lá que rola a putaria Lá que vai rolar o dia Que vai rolar o dia Delícia Lá pra casa da Maria Lá pra casa da Maria